Fala pessoal, beleza? Hoje estamos começando mais uma viagem de moto Dessa vez a caminho da Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina Vão ser dois dias de viagem até lá Hoje é dia 26 de dezembro de 2022 Eu tinha mencionado no vídeo que eu gravei indo pra Tiradentes e depois com as altas Que eu tinha a intenção de ir pra Serra do Rio do Rastro, né, no final do ano E graças a Deus estamos aí Peguei umas férias, né, e já estava com esse planejamento já na cabeça E estamos aí realizando Acabamos de passar ali pela divisa, né, São Joaquim de Vicas e Garapé E enfim chegou, enfim chegou esse dia, galera A gente conheceu o Rio do Rastro E ir pra Santa Catarina de Twister Bom, nesse vídeo aqui vocês vão ver os dois primeiros dias da viagem Primeiro a gente vai pra Registro em São Paulo, a gente para em Registro Afinal de contas eu não estou com a intenção de rodar de noite Muita estrada desconhecida, pra mim, né Então não estou com segurança pra mandar de noite, não E também a gente não está com pressa E aí amanhã, dia 27, a gente vai de Registro até Urubici, em Santa Catarina No dia 28, na quarta-feira, a gente aproveita as serras A gente falou que vai na Serra do Rio do Rastro, né Mas antes tem a Serra do Covo Branco E mais alguns outros pontos turísticos em Urubici Um pouco da agenda da viagem aí pra vocês Fala, rapaziada Chegamos em Perdões E olhem pra vocês verem como é que está o tempo Bom, agora são 9h04 da manhã Tem mais ou menos meio tanque de combustível Olha isso, velho A Cegonha entrar na frente do Virtus Perigo E aí a gente está passando aqui em Perdões Muita chuva hoje Já passamos por 3 pedágios Itatiaiuçu, Carmófiles e Santo Antônio do Amparo Meu plano é abastecer lá em Três Corações Deixa eu dar uma limpada na viseira aqui Acabou que eu esqueci de fazer o seguinte Esqueci de limpar a viseira de vocês aí Deixa eu limpar aqui um tiquinho A lente da câmera O meu caminhão está entrando Vai vir, filhão Vai Eu estou limpando a lente aqui da GoPro Estou com uma imagem da hora, né Espera aí, deixa o Astro ir embora E galera, pensa na rodovia que está esburacada, viu Nem parece que você paga pedágio Tem muito buraco nessa estrada Principalmente na faixa da direita Na faixa da esquerda também tem muito Principalmente nessa área aqui que eu estou andando Mas eu prefiro andar aqui mesmo assim Porque Eu não gosto muito de ficar andando muito na borda Aqui na borda esquerda da faixa Tipo aqui, ó Porque tem guarda-reio Tem mato, não sei o que Aqui você não tem tanta visão Do que tem na sua frente Eu acho, quanto a buraco Aí eu prefiro andar aqui mesmo Além disso, se você anda muito ali Você fica fora do campo de visão Dos retrovisores Dos carros que estão na outra faixa Aí eu prefiro andar aqui mesmo Mas na chuva assim, galera Que dificulta enxergar, né Eu prefiro seguir O rastro do pneu dos carros Geralmente o carro não cai no buraco, né Se o cara estiver atento Aí você segue ele Galera, gravando esse vídeo aqui Só pra testar Porque olha só O estado da pessoa Olha só Tá foda Não sei nem como é que tá pegando minha voz Porque o microfone tá aí dentro Mas é isso aí Agora são Que horas são agora? 10 e pouco Ah, deve ser uns 10 e pouco Porque eu tô com a chave aqui no baume Deixa eu tirar aqui pra ver Quanto que Estamos marcando as horas São 10 e 14 agora 10 e 15 Deixa eu mostrar pra vocês no painel E é isso aí A viagem inteira Chovendo Inteira chovendo, galera Tem muito o que fazer, não Bom Parei aqui no posto em Campanha Que na verdade Que é um pouco depois de Três Corações É E aí Abastecer a moto Nem vi quantos litros Que entrou ou não Mas enfim Enchiu o tanque Nem tava próximo de Da reserva ou não Mas eu quis abastecer Porque é um posto aqui Que eu já tinha pesquisado antes E aí Enchiu o tanque Parei aqui agora Vou Ver se eu como alguma coisa também Tá descansado Dá uma respirada também, né E daqui a pouco tem mais chuva É isso aí Fala pessoal Agora são meio de quatro Continuamos na Fernão Dias A placa ali já indica Tem um pedágio a 2km E esse é o Sexto pedágio É o pedágio de Cambuí A gente ainda tá Aqui em Cambuí, Minas Gerais A chuva tá dando uma leve trégua Cara, choveu demais, viu Nossa, eu tô ensopado Eu acho que hoje O dia inteiro vai ser chuva Tem como fugir, não É isso que dá viajar em dezembro, né Mas enfim A gente viaja Quando a gente tem oportunidade Né não Ai, pra pagar pedágio Tá dando uma trabalheira, velho Que eu tenho que abrir a roupa de chuva Abrir o bolsa jaqueta Pegar o cartão E pagar Aqui na Fernão Dias Eles estão aceitando o cartão de débito Como forma de pagamento Cartão de débito com aproximação Acabando de sair de extrema Agora estamos no estado de São Paulo Agora meia-dia e quarenta e dois Procurar um lugar pra almoçar, viu E como vocês podem ver A chuva deu uma trégua Já deve ter uns vinte minutos que parou de chover Aqui tem um radar Tem que ficar esperto Não sei se ele é de De frente Ou ele é de trás Mas tá de boa Mas a chuva daqui a pouco vai voltar Como vocês podem ver lá na frente Com esse tempo todo fechado aí Vai durar muito não Nossa, olha a van, velho Entrando na frente do HR-V na tora Esses caras aqui é muito doido Galera Viajar assim Com chuva Ainda mais numa pista com tanta curva Igual a Fernão Dias É bem complicado, viu Aí pra trás a gente viu muitos acidentes Se não me falha a memória Foi uns quatro Complicado isso, viu E novamente É revoltante você andar numa estrada Que você paga pedágio E cheio de buraco Fernão Dias Já foi melhor, viu Tá vendo aí E vai pra cá Música Música Galera, estamos de GoPro de novo A gente tá aqui em Curitiba Agora são 10h53 Vamos seguir viagem Coloquei o GPS aqui indicando pra ir pra Mafra Fica falando que a gente chega lá Meio dia e 21 102km Coloquei o GPS pra ir pra Mafra Pra gente pegar a BR-110 Também chamada de Rodovia Planalto Sul Aqui no Paraná Por enquanto eu tô gravado com a Case Stunck Como vocês podem ver aí Porque eu tive um problema com a Case E o uso adaptador de microfone Vou tentar resolver ao longo da viagem Se não der A gente vai seguir com a Case Stunck mesmo E aí eu coloco os takes aí no vídeo Beleza? Tamo junto Até daqui a pouco Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tô pegando um trânsito aqui na BR-116 3h33 da parte E eu tô aqui sem entender o que que tá rolando lá na frente Mas a paisagem aqui é bacana Pena que tá estando boado aí, atrapalha um pouco, né, o visual De acordo com o GPS, faltam 3h23 pra gente chegar ainda no Biciclo Manistrax daí talvez vai gastar mais Música 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 E essa visita galera Valeu a pena pegar aquele salão incrível Me abraço pela anisina toda O cara quer ver isso lá Mesmo depois de curva Pois é galera, estamos em Grubici Dois minutos até chegar na pausada É que eu vou conseguir ligar pra minha mãe Só pra falar Mãe, cheguei Só daqui uns 40 minutos no mínimo Até tirar a roupa toda de chuva Tirar a bagagem Mas eu deixei aqui em par Vai levar um tempão Vai levar um tempo